É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ KS, porra Taca, 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 taca por cima, garota Trama xê é legal por cima do pau Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho até chegar o canavá Toma piroca, toma piroca, toma piroca Vai, fode pra caralho até chegar Toma piroca, toma piroca, toma piroca Vai, fode pra caralho até chegar Tô cheio de tesão no pau doido pra explodir, tá vagem Vai, cai com a xereca no pão Vem, cai com a xereca na pão Vai, cai com a xereca no pão Vem, cai com a xereca no pão Esse é o DJ KS, porra Taca, 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 taca por cima, garota Trava a xereca por cima do pau Trava xereca por cima, chama xereca por cima do pau Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma piroca, vai, fode pra cara Toma piroca, toma piroca, vai, fode pra cara Tô cheio de tesão no pau doido pra explodir tavagem Vai, cai com a xereca no pão Vem, cai com a xereca na pão Vai, cai com a xereca no pão Vem, cai com a xereca no pão Vem, cai com a xereca na pão Vai, cai com a xereca no pão Vem, cai com a xereca na pão Isso é o DJ KS Vem, cai com a xereca no pão Vem, cai com a xereca no pão Vem, cai com a xereca no pão